Oi gente linda, bem-vindos por aqui. Eu sou Helene Santos e sim, hoje vamos fazer novamente receita de brigadeiro de bicho de pé ou brigadeiro de morango, mas hoje é tamanho festa. Então, eu vou iniciar colocando o leite condensado na minha panela. Coloquei uma caixinha, tudo bem? Deixa eu apertar bem essa caixinha. Agora, eu vou acrescentar mais 300 gramas de leite condensado, ou seja, no total são 695 gramas, que equivale a uma caixinha, mais 300 gramas. Acrescentei também 80 gramas de Nesquique. Mexo bem para dissolver os gruminhos, para ficar tudo bonitinho, certinho, ok? E agora eu acrescento também uma caixinha de creme de leite. Olha, uma coisa que eu vou falar para vocês, dê preferência aos cremes de leite que são mais líquido para fazer o brigadeiro. Coloquei uma colher de sopa de manteiga, 20 gramas de manteiga. Na descrição do vídeo estará tudo em gramas, certo? Mexo bem e agora sim, depois de todos os ingredientes misturados, é que eu ligo meu fogo sempre no baixo, ok? Esse brigadeiro, como eu falei, ele é tamanho festa. Ah, gente, só uma coisinha, hein? É novo por aqui? Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha top para a nossa alegria. Uhul! Vamos ajudar o canal a crescer aí, meu povo lindo, maravilhoso, que eu amo demais. Uhul! Então é isso, gente. Gente, a gente tem que brincar porque, ó, a vida é bela, certo? Então vamos aproveitar e vamos nos divertir, vamos fazer doçura, que tem que ser assim. A gente tem que amenizar as dificuldades da vida. Então vamos dar risada, certo? Então, ó, mexendo aqui, como eu falei, brigadeiro de festa, 15 gramas. Pelo amor de Deus, não me xingue se vocês acharem que o valor que eu estou dando é caro. Nem sempre tudo é barato, certo? Mas eu preciso falar a verdade, dar o valor real. Quando é barato, é barato, mas quando é caro, é caro. E outra coisa, uma dica muito importante para vocês, confeiteiras, confeiteiros que trabalham aí, que tem uma renda extra com doces, com os brigadeiros. Quando forem vender, eu aconselho sempre a comprar produtos em promoções, tudo bem? Mas procure vender, certo? Que o seu valor de venda seja de acordo com o valor dos produtos no dia a dia e não nos produtos em promoções, ok? Por quê? Porque se você vende só com o valor de produtos em promoção, quando o produto estiver no preço correto, você vai perder bastante. Então, se o leite condensado que você compra é 6 reais, faz a precificação no valor de 6 reais. Quando você pegar uma promoção boa dele de 4 reais, você tem que manter o preço dentro do valor de 6 reais, ok? Porque senão você acaba tendo perda, certo? Gente, reparem bem sempre o meu brigadeiro, eu mexo ele o tempo todo, não paro, mexo bem nas laterais, no fundo. Brigadeiro é isso, é mexer bem, muita paciência e muito amor para sair aquele brigadeiro topzera das galáxias. Hoje eu estou arretada, meu Brasil! Vou falar rapidinho para vocês o seguinte, tem gente que tem dificuldade de trabalhar com bicho de pé, porque às vezes ele é difícil de dar ponto, então, quando colocar o leite condensado, acrescenta uma colherzinha de sopa de leite ninho, se tiver a glucose, 20 graminhas também, para ajudar a dar o ponto. No caso da glucose, é porque o bicho de pé tem muito açúcar e açúcar é com facilidade. É o seguinte, essa panela, como eu tenho um pouco mais de uma receita, eu não consigo mostrar, quando eu passo a colher no fundo da panela, ela acaba se juntando um pouquinho mais rápido. Mas, uma outra forma de você saber que seu brigadeiro está bom, além de passar a colher no fundo dela, é quando ele perde a força de borbulhar, ele para quase que completo de borbulhar, ó. Ó, estão vendo? Ó, tem bastante brigadeiro, então, ele acaba se unindo um pouquinho mais rápido, mas, mesmo assim, ainda demora e, ó, não está borbulhando, ok? Está prontinho o nosso brigadeiro, agora eu vou dar aquela... Ó, viram? Não tem força para borbulhar, e agora eu vou dar aquela mexida topzera das galáxias, para ele ficar aveludado, super cremoso, e se tiver gruminho, desmanchar tudo. Olha aí, que lindo que ficou! Nosso brigadeiro está pronto, vou levar para esfriar e volto já fazendo, boleando essa delícia, ok? Eu já separei um pouco da massa para bolear, vou pesar, mas quero mostrar para vocês esses granulados, são miçangas e elas são coloridas, olha aí que beleza! Eu paguei nesse saquinho com 500 gramas, R$12,99, achei super caro, mas é o preço. E a forminha que eu estou usando, reparem, é número 6, ok? Não estou fazendo propaganda de nada, gente, porque a forminha é boa mesmo, e esse granulado fica lindo demais nesse bicho de pé. Reparem que esses brigadeiros estão com 13 gramas de massa, quando eu passar no granulado, ele vai pesar 15 gramas, tá bom? E aí eu vou fazer uma parte dele em açúcar, Mas, enquanto eu estou boleando, eu vou falar rapidamente sobre o preço aqui. Gente, essa receita, se eu fizer ela com os granulados, pesando 13 gramas, ela vai render 60 brigadeiros, isso mesmo. E aí eu gasto nela R$18,82, nessa receita. Vamos dizer que eu fiz essa receita só com o bicho de pé com granulado, então é R$18,82, ok? Aí eu vou falar para vocês assim, Então, eu venderia ele, quando eu multiplico por 3, por R$56,48. Legal, né? E aí, gente, ainda vou falar mais para você. Dentro desse valor aí, o cento dele vai sair R$94,70 com o granulado, porque é mais caro, né? O granulado é mais caro do que quando a gente usa o açúcar, certo? Então, eu vou deixar esses valores aí na descrição para vocês darem uma olhada, mas não esqueçam de calcular de acordo com o valor do produto de vocês. Não é aqui, aqui é só uma forma que eu estou, só estou passando para vocês, para vocês terem uma ideia, tá bom? É tamanho festa, essa aqui é para você vender para festa de aniversário, com fraternizações, tá bom? Agora, Elaine, e se fosse, se essa receita fosse toda com açúcar? Aí, eu gastaria exatamente R$15,58, certo? Quando eu multiplico esses R$15,58 por 3, fica R$46,74. Aí, a receita renderia 52 brigadeiros. Estão vendo que rende menos? 52 brigadeiros, porque cada brigadeiro pesa 15 gramas. Então, o brigadeiro com açúcar pesa 15 gramas, o brigadeiro com granulado, a massa é 13 gramas. Quando eu ponho o granulado, é que ele fica com 15 gramas, entendeu? Então, no brigadeiro com açúcar, 15 gramas é só de massa. Ok? Então, quanto que sairia, então, o meu cinto, Elaine? Desse bicho de pé, tamanho festa com açúcar. R$89,88, certo? Já com a minha forminha número... 5. Olha que beleza que fica o brigadeiro. Vocês estão vendo? Um ou outro que, às vezes, fica pesando aí 16 gramas, mas é muito raro, né? A gente precisa manter o padrão. Certo, gente? Vocês viram, né? Alguns estão aí pesando 16 gramas e outros 15. Mas, na verdade, eu vou ser sincera com vocês. Essa minha balança está oscilando muito. Inclusive, ontem eu troquei a pilha e, mesmo assim, continuou oscilando. Teve brigadeiro que dava diferença de 2 gramas, depois eu voltava... Aí ele voltava para o valor normal, tá bom? Mas esses valores é em cima de brigadeiro de 15 gramas. Gente, na descrição do vídeo vai ter o link do vídeo que eu ensino a precificar, a fazer cálculo. Então, por favor, não deixem de fazer cálculo do produto de vocês, do custo de vocês. Porque, caso contrário, vocês não terão lucro. Olha aí os brigadeiros com açúcar. Olha aí que belezinha. Estão vendo? Com açúcar... Para festa, gente, eu gosto de passar no açúcar. Fica muito bom mesmo. Quando é para vender na rua, sabe? No delivery, eu prefiro o ninho. Porque, às vezes, eu fico com ele um ou dois dias e ele continua perfeitinho. Agora que eu passei eles no açúcar e os de granulado já está tudo ok. Olha isso. Eu vou pegar esse ejetor de coração. Inclusive, existem outros formatos de ejetores. Vale a pena investir porque fica muito lindo mesmo. Vale super a pena, tá, gente? Tenho certeza que o seu cliente ficará encantado. Inclusive, para vocês estarem divulgando aí nas suas redes sociais. Pois é, gente. Esse é o resultado do nosso brigadeiro de bicho de pé ou de morango, como vocês preferirem. Tamanho festa. Ok? Se gostaram, gente, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha top para a nossa alegria. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo.